Você conhecer um homem carinhoso, atencioso, te trata igual uma rainha, mas ele é meio misterioso e você tá percebendo que você não sabe muito dele. Primeiro eu vou tá falando de algumas técnicas que os homens usam pra trair na surdina. Essas técnicas foram me passadas por um grupo de americanos que moram aqui na minha cidade. Mas eu tenho certeza que essas técnicas já chegaram no Brasil. Meninas, eles fazem contas fakes e em vez de colocar o nome deles certinho lá, colocam apenas um apelido. Eu não sei qual o aplicativo que estão usando no Brasil, mas aqui no Japão a gente tem o Line, o WhatsApp e o Snapchat. Os americanos usam muito Snapchat, porque as mensagens se apagam automaticamente depois de lidas. Eles falam que não usam Instagram ou Facebook e se por acaso você achar algum perfil deles, eles dizem que nem usam, que é velho, que já não posta há muito tempo e é tudo trancado. Tudo trancado. Então já sabem, meninas, se o negócio começar desse jeito, já desconfia. Agora, alguns sinais. Você nunca pode ir na casa dele e tem sempre uma desculpa. Ou é porque ele mora com alguém que não gosta de receber visitas, um colega de quarto, uma irmã, um familiar, uma prima, um amigo. Ou qualquer desculpa esfarrapada. E pra falar a verdade, você nem sabe onde ele mora. E pior ainda, um dia você foi levar ele lá na casa dele e ele pediu pra você deixar ele na esquina. Ou encontrar com ele na esquina. Ele só olha o celular quando você não está por perto ou às vezes até tá, mas não num ângulo que possa enxergar o que ele tá vendo no celular. Suspeito, né? Sem contar que o telefone dele nunca fica dando sopa por aí. Tá sempre grudado lá no bolso dele. Desconfia. Gente, dá like no vídeo e se inscreve no canal. Ele se afasta de você toda vez que vai atender uma ligação. E depois vem com uma desculpa qualquer, dizendo que era do trabalho, sei lá, qualquer coisa, a mãe dele. Ele tá sempre muito ocupado. Principalmente quando ele não está em horário de trabalho. Inclusive, quando ele está em horário de trabalho, ele até te liga, ele te manda várias mensagens. Bom dia, boa noite, tô com saudade. Ai, meu Deus, sonhei com você. Mas quando ele não está em horário de trabalho, ele tá sempre ocupado fazendo alguma coisa. Ou com um compromisso. Ou sempre viajando. Ou fazendo alguma hora extra. Ou ele não respondeu a sua mensagem à noite, porque depois do trabalho, ele tava tão cansado que ele simplesmente caiu no sono. Nos dias de folga dele, ele some. Normalmente ele te liga, normalmente ele te manda mensagem o dia inteiro. Emoji de beijinho, coraçãozinho, um grude. Mas aí é só chegar no dia da folga dele que... Cadê as mensagens? Ele some. Irmãs, lamento informar. Mas esse dia é provavelmente o dia que ele se dedica à família. Ele nunca se veste bem e elegante com perfume, mesmo quando vocês combinaram de sair pra um restaurante legal. Ele tá sempre de chinelo, com bermudão, uma camiseta. Com alguma roupa simples. Eu diria que esse homem é muito casado. Provavelmente ele falou pra mulher dele que vai beber na casa de algum amigo. E se ele se produzisse muito e passasse perfume, gel no cabelo, com certeza ela iria desconfiar. Então, ele já vai de qualquer jeito mesmo. Ele sempre te leva pra sair em lugares afastados, onde o risco de encontrar pessoas conhecidas é menor. Abre esse olho, hein, mulher. Quando vocês estão em lugares públicos, onde há mais chance de esbarrar com alguém conhecido, o comportamento dele muda, ele fica diferente, um pouco mais frio. Ele não fica muito perto de você, não fica encostando muito em você. E não fica muito de rá, rá, ririririr. Ele não te apresenta pros amigos e muito menos pra família dele. Agora, essa aqui não é uma regra, mas ele paga tudo em dinheiro. Muitas mulheres conferem os cartões dos maridos. E muitos maridos também têm um cartão que a mulher nem conhece. Ele nunca pode passar a noite na sua casa? Ou quase nunca? Porque ele tem que acordar cedinho? Porque tem uma reunião? Porque tem um compromisso? Sempre acontece alguma urgência mirabolante pra justificar o fato dele não poder comparecer? Ele é daqueles caras fofinhos que tá sempre te ligando, quase todo dia até. E vocês ficam um tempão no telefone. Mas você já prestou atenção que vocês nunca se falam no telefone quando ele tá na casa dele? É sempre dentro do carro? É sempre quando ele tá no trabalho? É sempre quando ele tá sentado dentro do carro, estacionado? Na frente da casa dele? Não posta foto com você? E na verdade, ele nem gosta de tirar foto. Mas tem um monte de fotos se divertindo com os amigos lá na rede social dele. E dos amigos dele? Se você identificou algum desses sinais no seu relacionamento, é melhor você investigar e tirar essa história limpo. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu fui enganada por um homem casado e descobri semana passada. Ele me enganou por dois meses. E eu conto a história nesse vídeo aqui em cima. Se você sabe de alguma técnica ou sinal que esses homens mentirosos e traidores usam pra enganar as mulheres, deixem aqui nos comentários que eu tô doidinha pra saber. Nesse vídeo aqui eu conto da minha experiência sendo enganada por um homem casado. Clica aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.